Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. Galera, estamos aí para mais um vídeo de ofertas no Xbox, com jogos para Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X e S, beleza? Nós temos aí essas ofertas válidas até o dia 6 de junho de 2022, são 38 jogos que eu selecionei aqui em oferta, a partir de R$5,70 para vocês. A maioria dos jogos é para todo mundo, mas eu selecionei aí 4 joguinhos, 2 de 360, 2 de Xbox One, que são para quem é assinante Live Gold. O resto é para todos, beleza? Então assiste o conteúdo até o final que está bem legal aí o vídeo, beleza? O primeiro jogo que a gente vai falar aqui é o A Way Out, né? Que esse jogo está em promoção por R$27,25, é um jogo para se jogar em co-op, tanto em tela dividida quanto o co-op online, tá? Esse jogo não dá para jogar sozinho, só de dois. Ele está no EA Play, logo ele está também no Xbox Game Pass Ultimate, se você possui alguma dessas duas assinaturas, está num preço razoável, R$27,25. Lembrando que primeiro a gente está começando aqui com jogos de Xbox One, lá na frente a gente vai falar de jogos do Xbox 360 ainda nesse vídeo, beleza? O próximo jogo, galera, é o Pack Triple, do Assassin's Creed, que vem com o Black Flag, o Unity e o Syndicate, custando aí R$74,75, certo? Vem com três jogos aí, ó, vem com o Syndicate, o Black Flag e o Unity, que também está em oferta ao Unity por R$29,70. Então caso, né, você queira comprá-lo separado, né, de repente não quer pegar esse bundle, quer pegar só o Unity, ele está num preço aí razoável também, né? E por falar no Unity, né, que aparece aqui para a gente agora, eu acho que é um jogo que vale muito a pena. Apesar dele ter lançado cheio de problemas, cheio de bug, eu joguei, fiz o 100% no jogo e recomendo sim que vocês comprem, porque se você gosta do Assassin's Creed com a pegada mais clássica, esse aqui é o último grande Assassin's Creed com aquela pegada um pouco mais clássica, tá? A partir dele começou a mudar totalmente a franquia e o Unity eu recomendo sim, acho o jogo muito legal, ele tem um modo co-op único, tá? Se você quiser jogar com amigos, ele tem uma campanhazinha para você fazer ali jogando com amigos e também tem a campanha principal ali que você joga sozinho, que também é muito boa, muito bem ambientado, como todos os Assassin's Creed são, né? Nós temos aqui o Asterix e Obelix XXL3, o cristal de Menhir, que é um jogo, galera, de plataforma, né, ali e tal, 3D e tal. Eu gostei demais, eu fiz o 100% nesse jogo, acho que tá precisando de mais jogos de aventura nessa pegada, sabe? Aquele joguinho de aventura clássica, esse jogo é muito bom, muito divertido, pra quem gosta deste gênero, ok? Esse jogo permite co-op, eu zerei ele, eu não zerei o 1 e o 2, o XXL 1 e 2, porque não tem co-op, né, e eu queria jogar com a minha esposa, então a gente jogou juntos e terminamos até no modo mais difícil, então, cara, recomendo muito, é um jogo muito bom, pra quem gosta desse tipo de jogo, se você não gosta, não adianta, mas quem gosta, eu acho que é um jogo muito legal, por 33 reais, 73 vale muito a pena. Nós temos o Battletoads, que dispensa apresentação, eu achava que esse jogo era ruim e tal, até eu jogá-lo, né, pelo Game Pass, e realmente eu pude constatar que é um jogo muito bom, ele é Play Anywhere, ele roda tanto no seu Xbox quanto no PC, se você comprar aqui, tá, com a Microsoft, ele está no Xbox Game Pass, mas 25 reais aí, 24 reais e 98 centavos, tá um preço excelente para o jogo que ele é, ele realmente vale, se você gosta de jogos beat'em up, com a mescla de vários gêneros ali, eu recomendo jogos de plataforma nessa pegada aqui, com certeza, e dá pra você jogar no Easy, se você achar difícil, dá pra jogar no Easy ali com seus filhos, que nem eu fiz, né, eu joguei no Easy com os meus filhos ali e tal, pra ficar mais fácil pra gente jogar e se divertir, e foi uma experiência muito agradável, recomendo. Nós temos o Borderlands The Next Level Edition, o Borderlands 3 aí, tá, só pelo pacote, Borderlands 3, só pelo jogo base, na verdade, eu acho que já vale os 87 reais e 60, né, o jogo é muito bom, apesar de que no Xbox One tem hora que ele funciona bem, tem hora que não funciona, porque ele tem um probleminha no One, que é a questão da otimização, tá, então de vez em quando ele crasha, ele dá alguns problemas, mas no Xbox Series, se você estiver jogando no Series, os problemas são bem menores, tá, então, principalmente no Series X, você vai conseguir ter uma experiência bem legal. Eu acho que eles já devem ter arrumado os probleminhas que estavam acontecendo lá no One, tá, quando eu terminei ele, eu terminei no Series, eu comecei no One, eu terminei no Series, né, e então, se eles arrumaram, vale muito a pena, 87 reais e 60, ele vem com vários pacotes aqui de DLC, tá, acho que nenhuma é importante, é tudo cosmética, né, e tal, mas tá aí, né, eu particularmente gosto muito de Borderlands, tá, pessoal, e pra falar em Borderlands, temos aí o Handsome Collection, né, custando 41 reais e 22, se você gosta de Borderlands, é um jogo bem legal, e ele vem com o Borderlands 2 e o Precycle, que inclusive eu tô jogando no momento, tá, e, cara, esse pacote vale muito a pena se você curte o Borderlands, sabe, se você gosta e jogou algum e curtiu, mas ainda não comprou os outros, acho que vale muito a pena sim, porque é a mesma coisa, é o Borderlands que você conhece desde o primeiro ali, se jogou o primeiro, por exemplo, não jogou o segundo, tem a evolução, né, então se você joga, por exemplo, o primeiro, aí você compra esse pacote aqui, joga esses dois, você vai sentir a evolução do jogo, né, na medida que vai avançando aí os jogos, conforme foram lançados esses jogos, 41 reais e 22, acho que tá um preço bom, o Capcom Beaten Up Bundle, custando 32 reais, eu acho que tá um pouquinho salgado, uma vez que esses jogos a gente encontra aí, às vezes, em emulador e tudo mais, né, mano, aí você vai pagar 32 contas e tal, mas a gente tem que lembrar que é um jogo, né, oficial da empresa, a gente comprando esse tipo de jogo, a gente incentiva ela a lançar mais jogos clássicos, oficiais e tal, de repente vale a pena, e eu comprei, né, eu paguei 32 reais na época, acho que eu paguei 35 reais, se eu não tô enganado, mas tá num preço legal aí, ó, 32 reais e 7 centavos, tá, e ele vem com uma coletânea aqui que não mostra, né, a coletânea vem com vários jogos, os Beaten Up aí clássicos, inclusive, se eu me lembro bem, também vem o Capitão Comando ali, né, então quem curte aí, ó, tem o Capitão Comando e vários outros jogos de Beaten Up clássicos aí da Capcom, beleza? Nós temos o Brothers, a Tale of Two Sons, 20 reais, galera, eu gostei demais desse jogo, é um jogo facílimo de fazer 1000G, pra quem gosta de fazer aí conquista, né, fazer 100% em jogos, é um jogo facílimo, pega um guiazinho ali rapidinho que você mileta ele antes de zerar, mas eu recomendo vocês irem até o final, porque é um jogo que vale a pena você jogar até o final, zerar ele e saber mais da história, a história é bem triste no final, mas enfim, 20 reais tá um preço excelente, temos o Carros 3 correndo pra vencer, que eu sou suspeito de falar, eu amei esse jogo, tá, é claro que as minhas indicações aqui são baseadas no meu gosto e eu amei, tá, adorei jogar com os meus filhos, a gente fez o 100% do jogo juntos, foi uma experiência inesquecível pra mim, gostei demais ali, então se você tem filho, tem sobrinho, gosta de jogar ali, mano, compra pra você jogar junto, é muito gostoso pra você e pra criança, né, é divertido, mano, 18 reais tá de graça, na minha opinião tá de graça, é um jogão, tá, nós temos aqui o Shield of Light, 10 reais e 50, é um RPG de turno, eu particularmente não curto RPG de turno, mas esse aqui eu amei, tá, ele é plataforma também e tal, e RPG de turno, enfim, a arte desse jogo é muito bonita, o jogo em si é muito legal, então recomendo sim, nós temos aqui o Darksiders Genesis, 44 reais e 98, pra quem gosta de jogos na pegada ali, Diablo, com aquela câmera isométrica e tal, é um jogo legalzinho, tá, não é aquele último jogo, o melhor jogo do mundo, mas é um jogo que eu achei legal, 44 reais e 98 ainda acho que podia ser um pouquinho mais barato, mas se você gosta da franquia Darksiders e só faltou jogar esse aqui, você é muito fã, cara, eu recomendo, é um jogo legalzinho, tá, não cheguei nem zerar e tal, porque realmente não é muito o meu gênero, mas eu pretendo voltar a jogar, tá, porque eu gostei sim, nós temos aqui o Far Cry Pacote Sanidade, que agora a gente vai falar um pouquinho mais de Far Cry, eu vou tentar resumir ao máximo, porque são muitos jogos, né, 98 reais e 98 centavos aí, Far Cry Pacote Sanidade, que vem com Far Cry 3, 4 e 5, tá, eles estão individualmente em promoção também, o Far Cry 3 Classic Edition, ele vem custando aí 26 reais e 7 centavos, o Far Cry 4, 24 reais e 73 centavos e o Far Cry 5, 49 reais e 75, o que que acontece, se você comprar o Far Cry 5 Gold Edition, que é a versão mais completa, vem com as DLCs do Far Cry 5 e vem com o Far Cry 3 Classic Edition, então se você comprar a versão Gold Edition, não compre de novo o Far Cry 3, porque ele já vem embutido no pacote, beleza pessoal, só pra ficar o alerta aí, então 3, 4 e 5 por esse preço, na minha opinião, tá um preço razoável, tá, nós temos o Far Cry Pacote Antologia por 181 reais, mas ele já vem com vários Far Crys aí, ele vem com o 3, o 4, o 5, mesmo daquele pacote, mas vem com o 6, que também está em promoção por 111 reais, eu particularmente acho que tá um preço bom o Far Cry 6 por 111 reais, tá, então já recomendo sim, e eu recomendo todos o Far Cry, porque eu sou fã da franquia Far Cry, obviamente eu vou recomendar, mas se você não curte jogos mundo aberto, tira em primeira pessoa, passa longe, se você curte, dá uma oportunidade, dá uma olhadinha numa gameplay, de repente compra um mais baratinho, só pra testar ali, pra experimentar, se gostar você compra os demais, Far Cry 6 aí eu recomendo, e essa antologia aqui, pacote antologia também recomendo, beleza? Nós temos o Far Cry 6 Gold Edition, que ele é um pacote completo, tá, ele é o jogo, vem o jogo, mais todas as DLCs por 164 reais e 98, então se você tem aí o Far Cry 6, você já não vai comprar o Far Cry 6 Gold Edition, você vai comprar só o Season Pass, se você não tem, já quer comprar completinho, essa aqui é a versão completa, Gold Edition, e ele vem com o Season Pass, e nesse Season Pass vem com o Far Cry 3 Blood Dragon, tá? Então se você comprar o Far Cry 6 mais completo, não compre o Blood Dragon, porque já vem nesse aqui, beleza? E por falar em Blood Dragon, tá aí o Blood Dragon Classic Edition, custando aí caso você queira comprar separado, ah, não vou comprar o Far Cry 6 agora, eu quero já jogar o Blood Dragon, 37 reais e 47 centavos, tá? Tá um preço bom, eu gosto muito do Blood Dragon, cara, desde a época do 360, eu fiz o 100%, tá? Eu recomendo muito, acho o jogo muito legal, ele tem uma dinâmica um pouco diferente dos outros Far Crys, e eu acho isso bom, né, eu acho isso excelente aí, na minha opinião, ter um jogo que destoa dos demais, entenderam? Nós temos o Far Cry New Dawn, né, que esse aqui começou a mudar um pouco a franquia aí do Far Cry, colocando alguns elementos de RPG, o inimigo já não morre mais com headshot, você precisa ter uma arma de nível mais alto pra poder matar o inimigo mais fácil, 45 reais, eu gostei do jogo, mas tem muita gente que torce o nariz pro Far Cry New Dawn, beleza, galera? Nós temos o Far Cry Primal, que esse é totalmente diferente da franquia toda, eu amei o jogo, inclusive pretendo jogar ele de novo, tá? Lá no Playstation 4, já que eu já fiz o 100% no One, né? Então eu gostei demais do jogo, só que é um jogo que nem todo mundo gosta, porque ele mudou demais a temática, né? Ele traz uma temática ali da idade das pedras ali, né? E eu, particularmente, achei que eles souberam encaixar bem isso, e ficou legal, continuou sendo um Far Cry, com uma pegada totalmente diferente, fazendo com que a gente não sinta aquele mais do mesmo da franquia, tá? 32,98 reais, pra mim, vale muito a pena. Aí vai de você ver uma gameplay, de repente você curtir a temática, aí é com você, beleza? Nós temos aqui o LEGO Marvel Super Heroes, 49,75 reais, um jogo aí pra criançada, pra molecada, mas é óbvio, né? Que a gente pode jogar com os filhos também, eu jogo muito jogo infantil com os meus filhos. Nós temos o Portal Knights, que é tipo um Minecraft com RPG, é bem legal, eu gostei bastante desse jogo, tá? Recomendo aí pros pais jogarem com os filhos também, né? Um jogo pra família. 15,60 reais, eu acho que tá num preço excelente, esse jogo eu conheci pelo Game Pass, e na primeira promoção que eu tinha assinatura Game Pass, tava jogando ele, na primeira promoção eu peguei pra mim. Fiz questão de ter ele, e comprei inclusive todas as DLCs dele, achei muito bom, né? O Game Pass me apresentou esse jogo aí, e eu recomendo sim pra vocês. Nós temos o Rayman Legends por 14,98 reais, dispensa apresentação, Rayman é uma franquia, pra quem gosta de jogo de plataforma 2D e meio, é um jogo muito bom, tá? 14,98 é um preço incrível pro jogo. Nós temos o LEGO Movie Videogame, que pra mim é um dos melhores LEGOs já feitos, tá? 49,75 eu acho que tá num preço excelente, e é mais um jogo que dá pra você jogar aí com seu filho, com seu sobrinho, enfim. Nós temos aqui também o Watch Dogs 2 Deluxe Edition, né? Que ele está em oferta aí somente pra quem é assinante Live Gold, beleza, galera? Então, se você não tiver assinatura Live Gold, você não vai encontrar esse jogo por esse preço. E o preço dele, galera, é 41,99 reais aí em promoção pra quem é Gold, beleza? Ainda nos jogos de Xbox One, temos mais um jogo pra quem é Gold também, que na verdade são dois jogos em um, que é o The Surge 1 e 2. Eu não joguei o segundo jogo, o primeiro jogo eu cheguei no final, não consegui zerar, porque eu não consegui achar o boss, e eu não queria ver guia, eu queria jogar na raça, acabei dropando no final do jogo, mas é um jogo muito bom o The Surge 1, recomendo sim. E os dois jogos aí em promoção, pra quem é assinante Live Gold, tá custando 62,48 reais, obviamente, eu recomendo sim, beleza? Nós temos aqui, galera, o Team Sonic Racing, custando 47,47 reais, esse é pra todo mundo, tá? Não é só pra quem é assinante Live Gold, né? Que é o jogo de corrida do Sonic, parece ser bem legal. Nós temos o Recon City Edition, que vem com o Resident Evil 2 e 3 Remake, tá? Vem aqui, ó, com os dois, né? Resident Evil 3 Remake, Resident Evil 2 Remake, e o Resident Evil Resistance, que já vem no pacote do Resident Evil 3. Esse Resident Evil 2 também está em promoção, por 66,88 reais, acho que tá num preço bem legal, recomendo, caso você queira comprar só o 2, tá? Mas se você quiser comprar os dois aí, por 125, tá um preço razoável também, recomendo sim. Agora vamos falar de jogos do Xbox 360, galera, que estão em promoção aí, em oferta, começando por Borderlands 1, que é pra mim um dos melhores jogos aí, inclusive, se eu não tô enganado, esse Borderlands ganhou como jogo do ano, tá? É um jogo que pra você começar a jogar por ele, ele tá bem datado, mas é melhor você começar a franquia Borderlands por ele, pra você acompanhar a evolução, do que você jogar o 3 e depois jogar o 1, você vai estranhar muito, porque a evolução do 3 pro 1 é absurda. Mas, ainda assim, é um excelente jogo, se você não tem o Xbox One, tem só o Xbox 360 aí, também é ótimo, porque ele é do Xbox 360, mas se você tiver o 1, você também pode jogar via retrocompatibilidade, beleza? R$ 47,60, na minha opinião, vale a pena, amo a franquia Borderlands, embora eu ache que aqui no Xbox ele é muito caro, lá no Playstation 3 ele custa R$ 40,00 fora de promoção, tá? Então, R$ 47,00 já tá um pouco mais caro do que o preço cheio lá no Playstation 3, mas, ainda assim, é um jogo que vale a pena, na minha opinião. Nós temos o Borderlands 2 por R$ 35,60, esse vale ainda mais a pena, é um jogo excelente, tá? Esse aqui evolui bem a franquia, né? E eu recomendo sim. E nós temos aqui o Borderlands 2 Season Pass, galera, que é, as DLCs, são as DLCs do Borderlands. O Borderlands 1, as DLCs, na minha opinião, são horríveis, tá? Eu detestei todas as DLCs ali do Borderlands 1. Já o Borderlands 2, eu gostei das DLCs, eu acho que vale a pena investir R$ 18,00 sim no Season Pass, que vem com todas as DLCs, aqui não mostra, mas vem com todas as DLCs aí. Lembrando, pra você ter o Season Pass, você precisa ter o jogo base lá, não adianta comprar só o Season Pass, beleza? Senão não vai conseguir jogar. Então você compra o Borderlands 2 e compra o Season Pass, aí vai ter o jogo completinho com todas as suas DLCs. Temos o Far Cry 2, que tá aí por R$ 23,98, não joguei o suficiente pra falar dele, tá aqui porque tá em promoção, um preço bacana. Temos o Far Cry 3 Blood Dragon, como eu já disse pra vocês, eu amo, né? R$ 9,00 aí no Xbox 360, tá? Um preço excelente, comprem sim, se vocês gostam, jogos de tiro em primeira pessoa. Temos o Lego Batman, por R$ 9,75, também tá num preço incrível, eu já fiz o 100% dele, é um excelente jogo aí, pra quem gosta de Legos mais clássicos. Temos aqui o Far Cry Classic, né? Que é o primeiro Far Cry aí, você que não jogou o Far Cry 1 ainda, R$ 5,70, tá? Ele é um pouquinho diferente dos outros Far Cry, tá, galera? Um pouquinho mais hardcore, um pouquinho mais difícil, ainda mais se você jogar no hard. O problema desse jogo, pra você jogar no hard, é que você spawna, quando dá checkpoint, você spawna em cima dos inimigos. Tá tomando tiro, deu checkpoint, você vai continuar, você vai voltar tomando tiro, entendeu? Então é complicado, a administração de save do jogo é meio ruim, mas isso pra jogar, quem vai jogar no modo mais difícil, quem vai jogar no modo ali normal, né, e tal, acho que não vai ter tanta dificuldade com isso não, tá? Far Cry Classic aí, eu recomendo sim, por esse preço, R$ 5,70 é um preço incrível, né? Nós temos o Rayman Origins aí, também aqui no Xbox 360, custando R$ 19,95, né? Gosta de jogo de plataforma, eu recomendo sim. Nós temos o Trials HD, que eu, sinceramente, honestamente, não curti muito, mas eu sei que tem uma galera que gosta desse tipo de jogo, de repente você gosta, mas nem conhece, né? De repente gosta do estilo, do gênero do jogo, mas nem conhece Trials, dá uma olhadinha em gameplay pra ver se você curte, e aí você compra, R$ 6,00 tá um preço razoável, né? Nós temos o Raul, Realms of Ancient War, nossa, que inglês terrível, R$ 8,07, galera, R$ 8,07, eu já quase comprei esse jogo algumas vezes, tá? Ele é uma pegada ali meio Diablo, né? Eu não peguei ele porque eu achei as conquistas dele um pouquinho complicadinhas de fazer, aí eu fiquei na dúvida se eu pegava ou não pegava, acabei não pegando, mas qualquer hora eu pego sim, R$ 8,07, tá um preço bem legal aí, e agora jogos pra quem tem aí assinatura Live Gold somente, tá? Temos dois jogos aqui, primeiro é esse aqui, o Splinter Cell Blacklist, que pra mim é um dos melhores, se não o melhor, Splinter Cell já lançado, tá? Ele tá custando R$ 20,70 esse Splinter Cell, claro que eu recomendo, é um jogo que te dá uma liberdade nunca antes vista na franquia, você pode jogar como você quiser, mas é claro, tem que saber jogar, tem que ser bom pra jogar, né? Não é só, você vai jogar no modo Assault, descendo bala em todo mundo, sem saber o padrão dos inimigos, sem saber nada, você vai se dar mal. A princípio você vai ter que jogar ali mais no Stealth mesmo, porque é um jogo de Stealth, até você pegar as manhas. Pegou as manhas, você pode meter o Rambo em todas as fases que você consegue, beleza? Esse preço aí de R$ 20,70 é um preço excelente para o jogo que este jogo é, beleza? E o último jogo é o Darksiders que dispensa a apresentação, R$ 19,75 aí pra quem é assinante Live Gold, é um jogo excelente de Hack and Slash, tá? Pra mim um dos melhores já feitos do gênero aí, eu gosto muito desse jogo, galera, R$ 19,75 tá um preço muito bom. Então galera, basicamente isso aqui são os jogos que a gente tinha em oferta pra vocês, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha o conteúdo, não esquece de deixar o seu comentário aí com os jogos que você recomenda na promoção, porque não deu pra trazer todos os jogos nesse vídeo. Muito obrigado a todos vocês, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu e falou! Tchau, 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 tchau!